E a minha emergência é que as pessoas tomem mais consciência de si mesmo e da ligação de cada um com o todo. A minha emergência que traz aqui é uma preocupação com a lei do CURTA, que hoje não tem corpo. Eu sugiro que a lei do CURTA, que a gente construa um corpo para essa lei. Eu sugiro que o CURTA tenha dez minutos antes de qualquer filme, tanto brasileiro quanto estrangeiro. Está valendo um filme de dez minutos, está valendo dois de cinco, está valendo um de sete e um de três, dez de um minuto. A gente precisa discutir a lei do CURTA. Ela não tem corpo. Ela não tem recurso para trazer com o barco do CURTA. Ela não tem que obama. A minha escola não tem que ouvir isso. A minha escola não tem que ouvir isso. Mas eu, eu vou ter que colocar a lei do CURTA. A minha escola não tem que ouvir isso. Isso é uma bem-pensa. Não tem que ouvir isso. Obrigado.